Olá, o Update 23H2 ele trouxe um recurso muito interessante para o programa de fotos do Windows 11, que é aquele aplicativo que existe nele, que já é nativo do Windows. Agora ele vai ter ferramentas muito interessantes que muitos de nós usamos nos nossos telefones celulares para edição de foto e olha, vai realmente ajudar muita gente aí que quer dar aquele tapa na foto que está aí no seu computador e eu vou mostrar para vocês que recursos são esses logo depois da vieta. Então não, vai embora que o vídeo já vai começar. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tecno. Meu nome é Sérgio e você é muitíssimo bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveita e inscreva-se aqui no Sérgio Tecno. Não se esqueça de dar um like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês. E se você já for um inscrito aqui do canal, você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considera tornar-se um membro aqui do Sérgio Tecno, pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela junto com esse montão de gente bonita aqui. Que são os membros aqui do canal para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tecno, tá bom pessoal? Então gente, o novo aplicativo de fotos do Windows 11 que chegou com o update 23H2, chegou para algumas pessoas, tá? Para mim, por exemplo, não chegou, tanto que eu nem sabia que esses recursos existiam, porque no meu aplicativo não teve esse update. Provavelmente agora na segunda terça-feira do mês de novembro, talvez que você esteja assistindo a esse vídeo, esse recurso já tenha chegado, porque ele vai chegar provavelmente no dia 14 de novembro, ele vai dar realmente uma revolucionada no aplicativo de fotos do Windows 11, que é esse aplicativo que a gente está vendo aqui no site, que eu estou pegando aqui no Windows Central, né? Deixa eu até mostrar aqui, Windows Central, né? Que é esse daqui, ó. A gente vai ter agora a opção da gente borrar o fundo lá da imagem, não deixar a imagem borrada, mas sabe aquele efeito de lente de quando você tem uma câmera com uma abertura grande, que você bate aquela foto e ele deixa o fundo totalmente lá desfocado? Então, esse recurso aí vai ser possível fazer com o seu Windows agora. Então, você pode pegar uma foto que você tem aí no seu computador e ele vai usar inteligência artificial para ele analisar o assunto que está na parte da frente, ou seja, se é uma pessoa, um cachorro ou algum objeto, qualquer coisa que ele entenda que está na frente, né? E aquela parte do fundo dele, que seria o background lá da imagem, ele vai deixar esse fundo mais desfocado, mais borradinho, para dar aquele efeito de lente bem legal, que deixa realmente, principalmente retrato, muito bonito. E ele vai usar inteligência artificial para ele fazer isso. Então, ele vai fazer um trabalho bem competente nisso, né? Que é o que a gente vê aqui nessa imagem, que está bem pequenininha aqui e está com uma resolução bem baixinha, mas ele vai ter uma barrinha aqui, conforme você mexe nessa barrinha aqui, ele deixa o fundo mais desfocado ou menos desfocado. Isso aqui é bem legal. Por sinal, se você está usando aí o Update 23H2, olha aí no seu aplicativo de fotos, se esse recurso já chegou, tá? Porque ele não chegou aqui para mim, mas provavelmente já deve ter um monte de gente que já está usando ele, tá? Outra coisa legal que vai ter também, aqui dá para a gente ver um pouquinho melhor a imagem, tá vendo? que ele tem aqui, olha, ele tem duas opções aqui, olha, ele tem essa daqui, que é para ele deixar o fundo borrado, né? Que ele chama de Blur. E tem esse outro aqui, que para que ele serve? Ele serve para ele remover o fundo da imagem para você. Então, ele vai nela fazer uma análise, por exemplo, a gente vê nessa imagem de cima aqui, olha, como que é essa imagem normal, né? Depois que ele faz a análise, olha, ele já separa para você, olha, todo o fundo da imagem, né? Para você poder trabalhar nela, ou seja, se você quiser trocar o fundo, remover o fundo, deixar o fundo lá desfocado, ele vai ter essa opção para você. Isso aqui eu gostei bastante. Isso aqui, gente, é muito útil. Às vezes você tem uma foto aí que você quer remover o fundo dela para você fazer alguma coisa com essa imagem, às vezes algum trabalho, às vezes você quer até trollar algum amigo seu pegando a foto dele e botando em outro lugar só para você fazer uma piada com ele. Esse tipo de recurso aqui é bem legal, porque ele permite que você faça isso. Isso aqui é bem legal. E você pode depois salvar essa foto, você pode editar lá no Paintbrush, que também tem essa tecnologia, essa tecnologia já existe nele agora, para você remover o fundo, trocar o fundo, fazer uma imagem com várias camadas. Isso aqui é muito legal, gente, é muito prático mesmo. E outra coisa que essa aqui eu achei mais legal ainda é o seguinte, a busca de arquivo dentro do programa de fotos, né? Ela vai usar inteligência artificial para procurar imagens, tanto no seu computador quanto na sua conta que é do OneDrive. Então, se você deixa lá o seu computador fazendo backup ali no OneDrive, se você deixa o seu smartphone fazendo backup das fotos lá no seu OneDrive, é uma coisa bem legal, porque você fala sempre, olha, eu quero que você busque para mim fotos do meu cachorro. Ele vai caçar em todas as pastas as fotos que são do seu cachorrinho e vai separar para você. Então, mesmo que esteja tudo bagunçado as fotos, não está em ordem, não está na mesma pasta, nada, ele vai organizar isso para você, ele vai fazer essa busca para você. Isso é muito legal, coisa que a gente vê geralmente em telefone celular, a inteligência artificial do Google, da Apple, da Samsung. Eles, quando você olha no software, na biblioteca de fotos deles, eles têm uma parte que é de inteligência artificial e que eles começam a separar para você as fotos. Repare depois aí, principalmente até lá no Google Fotos. Ele pega fotos na praia, fotos com o seu cachorro, fotos no campo, fotos na chuva, na neve, ele vai separando e ele vai criando álbuns para você com essas fotos. Isso é muito prático, que ajuda a gente para poder localizar essas fotos. Esse recurso também vai chegar para a galeria do Windows 11. A galeria já existe, deixa eu até abrir aqui a minha galeria aqui na minha outra página, deixa eu ver se ele está funcionando. Ele sempre pega as pastas que não é para ele pegar. Deixa eu organizar para ele pegar a minha pasta de foto aqui, para ele não estar postando nota fiscal e PDF aqui na tela. Deixa eu achar aqui para vocês. Espera aí, minha capa de foto, pegar aqui na minha câmera. Cadê a minha câmera? Está aqui. Incluir pasta, beleza. Vamos lá, se ele vai separar para mim agora. Ele está lendo aqui, fazendo a busca para mim. Eu vou querer que ele pegue só dessa pasta aqui. Então, tem aqui no caso, aqui a... Nossa, mas se eu deixar um pouco menor, ajuda para caramba, né? Espera aí, gente. A galeria aqui do Windows, a parte que é de fotos, que chegou com o 23H2, ela fica aqui do lado, a galeria, né? Ela tem para vocês as opções aqui para vocês escolher que pastas que vocês querem ver. E aqui ele pegou para a minha foto aqui da Jurema, que é a minha aranha de estimação que fica lá no fundo, e ela é o terror dos pernilongos, né? Pegou aqui para a cadeira, pegou eu aqui fazendo uma foto aqui para testar a luz, quando eu fui gravar o vídeo, pegou foto aqui da Lua. Então, ele vai separando as fotos aqui para a gente. Então, quando ele começar a usar a inteligência artificial, eu posso, por exemplo, pedir para ele separar para mim só as fotos que são de Lua, que são de astronomia. Então, ele provavelmente iria pegar todas essas fotos aqui que tem a Lua, essas coisas, e ele iria separar para mim em uma pasta separada. Se eu falar para ele pegar para mim, por exemplo, aranhas, por exemplo, ele vai pegar aqui as fotos aqui da Jurema, e ele vai separar em uma pasta só para Jurema, só a foto lá da aranha. Então, esse tipo de coisa que é interessante de você ter com a inteligência artificial. E ele está chegando, bom, ele já chegou, né, para o aplicativo de fotos do Windows. Eu já testei aqui no meu, ele não veio com esses recursos ainda, eu estou com a versão antiga ainda. Pelo que a Microsoft falou, vai chegar lá o update 23H2 oficialmente, né, para todos os usuários, mesmo quem deixou aquela opção para você receber updates futuros desativados no seu Windows, a partir do dia 14 de novembro, que é a segunda, terça-feira do mês de novembro. Então, provavelmente, agora com esse update, o aplicativo de fotos do Windows já vai vir com esses recursos. Então, vai ser uma coisa bem interessante. Provavelmente, quando eu postar esse vídeo aqui, você já vai estar com o update 23H2, que vai chegar para todo mundo agora no dia 14, né. Então, quem sabe aí, você já pode até assistir ao vídeo, mexendo aí no software, testando esses novos recursos, para vocês verem se ficou legal ou não. Tá bom, pessoal? Mas eu quero saber o que vocês acham dessas coisas que a Microsoft está fazendo. Eu acho bem interessante ela começar a fazer algumas mudanças nesses softwares. Eu gostei bastante do que ela fez no Windows 11, com bloco de notas, com o gerenciador de tarefas do Windows, com o gerenciador de arquivos do Windows, com o bloco de notas, que eu acho que eu já disse o bloco de notas, né. Bom, mas eu falo de novo. Com o que ela fez com o bloco de notas, com o Paintbrush, ficou muito legal. O Paintbrush ficou bem interessante agora que ele usa inteligência artificial. E o aplicativo de fotos que estava precisando disso. Então, é uma coisa legal de ver a Microsoft dando esse upgrade nesses programinhas que sempre existiram no Windows e a gente muitas vezes nem usava porque não era tão útil assim. Então, agora ela está tornando esses softwares úteis para a gente usar no nosso dia a dia. Isso eu gosto bastante de ver. Mas eu quero saber a sua opinião. Escreva depois de baixo aqui o que é que vocês mais gostaram desses recursos e se você já está com algum deles disponível no seu computador. Tá bom, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma maneira. Se você for novo aqui no canal, aproveite. Inscreva-se aqui no Sérgio Tec. Não se esqueça de dar um like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês. E se você já foi um inscrito aqui no canal, você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal e considera tornar esse membro aqui do Sérgio Tec. Pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome, a sua foto aqui na tela. Junto com esse montão de gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal. Vai mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tec. Tá bom, pessoal? Eu posto um vídeo no canal todos os dias, às 11 horas da manhã e eu espero do fundo do meu coração ver o like no próximo vídeo que eu posto aqui, se Deus quiser, amanhã. Tá bom, pessoal? Um abraço para todos vocês. Eu espero que vocês fiquem muito bem, que vocês fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho